BASTA FUROR O BASTA FUROR Por uma maneira que a gente sinta, o acrílico é certo que a gente não tem. Então, a ONU não é LIFE. Então, a gente vai demonstrar a qualidade que a gente tem, ainda por nada, ainda por nada, o meu grupo não é antiga. Eu sou mais ativo. Quando a gente está movendo, a gente vai gostando de comédia, da Grupo Pro Arte de Pátio do Mundo. Mas, doutor, você sente falta de... Alcântese, por exemplo, o Chacóico, o Bosquiri, foi parte do mundo do seu elenco, não sabe? Você sente falta de parte de partista, não tem uma comédia ainda? Você sabe sinceramente, flat. Se a gente sente falta, a gente tem que querer com esse relacionado. Mas, foi Diego na sala, e publicou o que está conosco, o que está comédia ainda. Agora, nós colocamos vinte e pico de sala, na Santa Pro Arte, e um, três outros. Agora, nós vamos a Ruba, que tem duas semanas, flat. Nenho na Ruba, nenho no Corçal, nenho no Boneiro, tem ainda nenhum rosto que nos avisou, mas o Chacóico, o Bosquiri, se falta. Isso é o outro que vai se falta. Tem ainda, o outro que vai me sentir falta. É o grupo mais forte que nunca. Agora, se não tem que sentir falta, está parte também. Se parte vai, não tem que sentir falta mesmo. É, sim. Isso é o que eu explicava. Isso é o que eu explicava. Nós temos que ficar forte. Que tu vai. Sim. Mas, Pati, tem que ter uma outra comédia, mas você tem que ter uma outra comédia, mas você tem que ter uma outra comédia? Sim. A hora que... A hora que... Está metade do grupo bem. Só de grupo, eu tenho dois, muito mais, eu tenho que ir para a escola. Ando com nada por aqui, mas eu tenho vacância ainda. Mas, não tem que ter uma outra comédia que eu tenho que ter uma outra comédia. Começou com a hora que eu falo espanhol, você tem que ter uma outra comédia. Já sabe como? Ah, well... Isso vai ilustrar aqui, tem que ter uma outra comédia. Chefe de afeição, tem que ter uma outra comédia, tem que ter uma outra comédia, e tem que ter uma outra comédia. Agora, o professor vai conseguir um pedaço, não? Está começando a exigir. Mas, pessoal, se eu tenho que ter uma outra comédia, não é só o médico, mas eu não estou bem aqui na apresentação, mas eu tenho que ter uma outra comédia aqui. É uma outra comédia que eu vou apresentar. Essa é a outra comédia que eu vou apresentar. Sim, sim. Sim, sim, sim. Que temporada é esse aí? Eu espero que esse é o que vai passar. Agora que nós estamos ensinando na Corsau, nós temos um contrato para firmar com o Ruba para a luna de junho, para ir com o Iuli. Então, depois, nós vamos apresentar esse aí. Dependendo disso, nós vamos ganhar. Pessoal, promotor, qualquer artista, não é o Benifor de Corsau, tem a palavra que eu digo para mim, nós vamos compreender. A Boi ainda. Boi Molina, a comportação mesmo, é a mesma maravilha. Ainda conosco. Então, ela comportação mesmo de um sistema que ela cumpre, promete que é hora que ela visa que ela tem que cumpre. Então, ela se soubesse, se gostar de sair daqui, nós vamos esperar pronto o grupo Back Atroba. O grupo... Seca Boi para Boi mesmo. Para Boi mesmo, sim. Mas o grupo não está traidor. Onde, a Trabongo, né? Eu vou chamar de Doutorba, mas o grupo não está traidor. o grupo não está traidor, mas o grupo não está traidor. Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos, eu vou chamar de Doutorba. Amém. Amém. Amém? Há 왔ca t Massa. Há fú... Farmá fú... Há fú... Há fú... Tata? Eu, eu queiro, eu queiro, eu queiro na minha vida, eu queiro. Boa noite, galinha, por que vai pra mim? Dica. Boa noite. Então isso aqui tá... Rakem? Ah. Pero é caro aqui, você parecemos conhecermos. Não meu, meu. Meu, eu queiro fazer muito mais em de baixo e ia assim. Mas cara, tem muita gente. Mas você está assim, que não está assim. A gente está assim, a gente está assim. Simba 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 Sim, meu nome é Sherman Bom, na Ulan aqui é extraordinário O público está tremendo O cenário não está tremendo O que é que tem uma experiência mais grande para mim Depois, como eu disse, tem que ocupar, tem uma experiência grande para mim O público de Ulan é que está tremendo O condimento do que o público está enfrentando quando era aturado e gritando Não ainda não com a gente para mim Mas, por último, votamos um bom para mim Mas, por mesmo tempo, o sistema que eu estou enfrentando? Não, não tenho nenhum que me envolveu Agora eu estou enfrentando durante a comedia Porque na final vou me dizer que você vai Estar com uma barboleta mal segredo Estar com uma barboleta mal segredo Agora eu estou com uma barboleta preta se você tem contato comigo Quero, é o sumo, é o sucesso? Não está esperando se ficar em boa na Ulan para mim Porque eu tenho que ir para mim E tem que ir para mim E eu tenho que ir para mim E eu estou esperando se voltar para mim Ok Julissa, seu nome é muito bom Meu nome é muito bom Como vai, que apresentação na Holanda? Óbvio, bom. Esplendidamente. Estava da roupa e greda, da outra ervarim para nós. E a Antoacina de ervarim para aquela crescita, não? Assim tipo como ducha artista de no Santiano, naquela na Holanda? Olá, segura. Vai encontrar roupa e como não viramos a tempo dela? Segura, segura. Estava aqui na loja da Miram e também. E como? Eu quero um para me acabar com o meu estúdio, porque não estamos abandonando a paz. Alô, mais arredo aqui. A primícia é você, tá? Julissa é daqui da Holanda para ti. Não é hora, Rolanda, não é hora. Agora, Julissa, eu disse aqui. Tem um par mais com a minha casa comenta. Cruzando o Nibonero com o Nambanam, nem me engano. Mas, Julissa, se pode ter êxito, se tem alguma outra coisa, se não se passa o seu beijo automaticamente, pode começar a não ser para promover. Ok, obrigado. É que é que eu me parou o sítio de Pachi. Estou um gemelhão coque na minha cocina. Passou para sair de seta tarde para a Almeida. Ela me deu tanta receita crioulo de banda boa, mas, conta. É público para o que se trata aqui na Holanda e Antiano. Antiano também na Holanda, não tem que passar, tem muita diferença. Mas, como é que você gosta? É muito bom. A minha receita é muito bom. Outro foi de Pachi. Então, tem uma obra de Bíblia, não é? Tem uma obra de Bíblia, não é? Tem uma obra de Bíblia, não é? Tem uma obra de Bíblia. Tem uma obra de Bíblia. Tem uma obra de Bíblia. Eu gostei. A minha receita é muito bom. Como se você está fazendo com a Holanda? Como você está fazendo com a Holanda? Bom, eu estava... O nome é original para mim? Suzette Eivert Suzette Eivert Suzy. Carinho, não me amava. Bom, eu estava fazendo com a Holanda. Se eu contratar, eu estava fazendo com a Holanda. E a Holanda, qual é a Biba Cucu? Rúbibon. Rúbibon. Um remarque. Um remarque, um pouco uma nota. A diferença entre o público de Ruba e o Corshou. Agora, cada palavra que é público de Holanda, não está batendo. Sendo que Ruba e o Corshou toca, se a hora inteira, a comédia acaba, acaba na batendo. Correto. Eu quero dizer que nós andeanos não estão no Corshou, na Holanda, não tem tempo de entender a palavra, não é? Correto. Então, cada um vai com a palavra pica na batida. Você tem um tipo de obra que não tem que ver, não é? Sim, eu tenho que fazer um upgrade. Ok. Eu falei. É o que você está fazendo, Turcos bom? Obrigado, igualmente. O que você está fazendo, eu quero dizer que nós mostramos a Rousa, como o Laga, Rousa, cantante, antelhano, você está destacando, enfim, não é? Laga, eu me pensava sinceramente, uma pessoa que caiu de nós backstage, uma show-up mesmo, bom, preparado. Então, eu quero dizer que eu estou mais preocupado com nós mesmo, que eu tenho que ir para Turcos, para a Rousa e para a Rousa e para a Rousa e para a Rousa, e eu estou mostrando como a Rousa e para a Rousa, eu vou imaginar que eu estou... Agora eu estou... eu tenho que ir para um festival e banho. Segura, não é? Então, eu tenho um momento em que eu estou com a Rousa e para a Rousa, então, Rousa, constantemente. Correto. Você está Rousa? Eu estou banho, eu venho. Muito obrigado. 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 Muito obrigado.